Neste dia 6 de junho, é celebrado o dia nacional do teste do pezinho. É um teste de caráter preventivo, cujo objetivo principal é detectar distúrbios do metabolismo que podem não causar sintomas nos primeiros dias do mês de vida do bebê. A reportagem é do Israel Espíndola. Neste 6 de junho, é celebrado o dia nacional de um dos exames de suma importância para os bebês, o teste do pezinho. A data lembra a população sobre a importância da realização do exame. A coleta de uma gota de sangue do calcanhar do bebê permite o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças raras que podem trazer sequelas para toda a vida. A Aurora nasceu prematura e está internada na unidade neonatal do Hospital Auxiliadora. Passa bem. A menina, assim que nasceu, fez o exame, como explica a mãe do bebê, Nadine Barros da Silva. O teste do pezinho é feito para detectar cinco tipos de doenças, que são silenciosas. Fisicamente, elas podem não apresentar sintomas. Então, o teste do pezinho é realizado entre, se não me engano, o terceiro até o quinto dia de vida do bebê. E é importante para exatamente detectar esses cinco tipos de doença, que quando detectado esse caso, vem a dar positivo no exame, entra em tratamento assim que é testado positivo. Senão, fica mais difícil achar a doença. Então, a importância dele é para detectar essas doenças que são visíveis, digamos assim. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, com raras exceções, muitos estados brasileiros têm ampliado o número de doenças pesquisadas na triagem neonatal, graças ao teste do pezinho. E não é apenas um, como explica a enfermeira obstetra e coordenadora da maternidade, Ana Carla Carvalho Pereira. O RN, assim que ele nasce, ele passa pela triagem neonatal. O Ministério da Saúde preconiza que sejam realizados esses testes de triagem neonatal. Esses testes incluem teste da orelhinha, teste da linguinha, teste do olhinho, coraçãozinho e teste do pezinho. O teste do pezinho é obrigatório e gratuito no Brasil desde 1992. Por este teste, é possível diagnosticar mais de 10 doenças. O teste do pezinho deve ser realizado entre o terceiro e o sétimo dia de vida, como pontua a enfermeira Ana Carla. O teste do pezinho é importante que seja realizado, porque através dele a gente consegue identificar de forma precoce algumas doenças congênicas do RN. Dessa forma, a gente consegue traçar uma linha de tratamento quanto antes para evitar possíveis repercussões na saúde desse bebê. E vale ressaltar aos pais que o diagnóstico precoce e o tratamento quando iniciado o quanto antes são essenciais para diminuir a mortalidade por essas doenças e proporcionar mais qualidade de vida às crianças. É uma picadinha que pode doer no coração dos pais, mas que salva vidas. Isso, mas no coração da mãe dói. Mas é de suma importância para a preservação deles, proteção para a saúde.